O município de Graquara é uma das maiores províncias espeleológicas do Brasil. Ali existem dezenas de grutas. A Gruta da Torrinha encanta a todos pela beleza de suas formações, chamados espeliotemas, que são temas de caverna. Lá você vai ver não só as famosas estalactites e estalagmites, como helioctites, flores de calcita, flores de aragonita, cortina, vulcão, enfim. A Gruta da Torrinha tem um atrativo muito significativo. É a única gruta no mundo até o momento que registra a existência de uma helioctite com uma flor de calcita na ponta. A Gruta da Torrinha oferece três tipos de roteiro. Um curto, mas dois roteiros avançando mais pra dentro da caverna. O roteiro 2 e o roteiro 3. O que eu recomendo praqueles que estão dispostos a um pouquinho mais de aventura é fazer o roteiro 3. É isso aí. Dentro das viagens contando tudo sobre a Gruta da Torrinha. Legenda Adriana Zanotto